Olá galera do canal, Rian Rez, eu sou o Rian, e galera, nós vai lavar a louça, que a gente está na casa do Guilherme, esse daqui é o Arthur galera, ó, pensadão, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e dá a corredinha lá no canal, Cartão Vermelho, e Miguel Mito, futebolista, esse daqui também, ó, vai fazer o bichinho aqui no canal, e tem Rian Rez, eles vão, quer falar alguma coisa, galera, a gente é tudo do Cartão Vermelho, eu criei um canal hoje, a Gorinha, e o goleiro do Cartão Vermelho, ele tá bem ali arrumando um PCD, porra lá galera, porra lá, vou lá, aqui ó, o nosso goleiro aqui, ó, mas tá aqui no meu canal, aqui ó, o Rian Rez, e olha só que nós estamos jogando a Gorinha, Copa do Mundo, Rússia, e sabe que tem nesse jogo aqui galera, do tipo de paródia, original, ó ó ó né agora a gente vai lavar a louça primeiro vídeo que ela lavando louça oi galera ó ó que o meu medalhão não sei mano ó cara que eu não sei como é que o rio não caiu não sei mais pesado que ele caiu não caiu aí ó coloca o fogo de quatro de mostras não vamos pintar vamos pintar aqui de amarelo por causa que esse aqui é mais leve para o pintu ele vai conseguir negócio eu deixei e o apelido dele vai repito aqui no condomínio é pintu por causa que ela é pequenininha aí mas foi o câmera que colocou o apelido e também tem outro lado que eu vou que a gente encontrou no vídeo do cartão das melhores não só que não deu para mostrar porque o vídeo ficou sem áudio ficou uma merda mas só que não vai trazer outro para vocês bem bolado aí o canal dele é você vai lá ensinar o cartão mesmo ela vai tomar o vídeo assim porque eu acho que não tava gravando ela tá um comentário lá que o bicho tá assim ele tava falando a tu vi água cês clica lá galera aí cês vê o vídeo aí ele fala coloca aí ó coloca aí o funk chora pra que escreve aí o cara só entra né não faz isso e aí fica assim mais um menininho que andava de a panorona é o que é Fala galera do meu canal Tem Batman, C Need for Speed Mostra mais Tem pés Não sabe senha né? Pô, pô Não é bem melhor Mas vai mostrar três três Mas eu não sou você Ué, não sabe nem qual é aquela música Tá brincando aqui? Olha a cara de vocês Que essa embancada postou a mandado manhuvola na favela Aqui pra ela O que foi? Eu abri a olhos preta Vai, vai Vai dude, vai Vai Coloca a outra Ei, caralho Oi galera, oi Vai tirar Vai lá, vai lá Poxa Vamos lá Vamos comer aqui Vamos lá Depois quepay Aiuto Manu Fly mamai Mamai papai Mamai filhinha Mamai filhinha Chica Imagina Aici que ela vai cantar Ai Vai 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 É Ascul Nens? É porque asomelias disappeared O meu pregado é pra virar um merengue é um pedido. É por causa que a gente tá desabando e a gente tá dentro do corpo. Fica quieta, tentando. Caralho, essa é a palma de uma santa. Sai! Sai! Para! Entra! 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 Que porra é essa? Ele chegou a cascudo, cascudo! Entra, vai! Não dá, não dá, não dá! Só passa o pé! Só se liga, só se liga! Eu vou ficar camuflada! Se liga! Calma, calma, calma! Fica lá, fica lá! Fica lá, fica lá! Fica lá pra mostrar como ele vai me bater. Ele já tá gravando. Galera, feche, feche! Feche, feche! Ele já tá gravando. Fica lá pra barulho. ele não tá aí não, ele não tá aí caramba véi, caramba véi, só tá muito calor do lado tio, ai, olha aí ó, caramba que bizcozão véi, o vídeo tava bem atrasou pro meio véi, não deu nem pra ver, o vídeo tava arrumou assim ó, ontem eu coloquei o travesseiro assim, ai eu pausei na hora que eu tava lá dentro, eu pausei, porque tava tudo escuro, não dava pra ver Jesus está aqui, difícil pra ler, Jesus está aqui galera, olha só, a sandália, coloca, coloca uma sandália e a chuteira que porra é essa? que porra é essa? mas que porra é essa? tinha uma foto véi